olá pessoal bem-vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo para vocês pegar essa plaquinha lá na sucata é um a7 v 600 x bom eu vou fazer uma especificação dessa placa aqui pra nós ver a especificação bem detalhada dessa placa mãe é só essa placa mãe aqui ela é uma placa mãe é são baseadas no via qt 600 tá que agora é mais acessível que nunca com a placa amanhã asus a 7 v a 7 v 600 x né ela é uma placa mãe além de satisfazer as necessidades usuários com relação ao custo-benefício tá isso é daquela época agora já a gente não trabalha mais assim nessa forma de utilizar o sistema operacional avançado memórias avançadas eu falo naquele tempo tá essa placa mãe tá ela oferece ainda excelente desempenho com 400 megahertz o fsb de ddi 400 gp 8x tem seis canais de áudio é uma grande variedade de características inovadoras naquele tempo que suportava cpu atlom xp de 400 megahertz fsb todas as cpu usando a md atlom xp 3200 mais que agora suportam 400 megahertz em fsb para maior produtividade no trabalho e elevar sua experiência na mídia digital suporta dd 400 pc 3200 e ddr 400 pc 3200 que é o último mais rápido padrão da de memória ddr eu falo desse modelo de placa tá suporta é bander white de até 3.3.2 para fornecer um desempenho mais elevado do sistema a tecnologia da gp 8x dela é 3.0 e a próxima geração daquela época da especificação da interface era beijar que permita permitiu desempenho mais realçado com velocidade de banda white de atleta 2.12 e com um bus de 533 mt a m gp 8x que é duas vezes gerações mais rápido que um gp 4x tá tecnologia seria o ata tecnologia seria o ata que a próxima geração que daquela época que é provê uma performance atualizar no sistema uma taxa de transferência de dados de até 1.150 mb a seria o ata é a mais rápida que atual ata paralela e ao mesmo tempo de até 100% compatível com o software saída spdf na porta traseira o a7 v600 x oferece maior conectividade aos sistemas de áudio para um homem é externo através de uma interface spdf ou experimentos os caráter 5.1 som de e com áudio 3d enquanto assiste o seu dvd ou jogo favorito tá bom e também pessoal é suporta oito portas usb de 2.0 o sb de 2.0 é a coletividade standard mais recente para a próxima geração aquela época de contato de componentes e periféricos com compatível com os periféricos dados usb 1.1 usb 2.0 permite velocidades de transferência de até 40 vezes mais rápido 480 mb para mais fácil conectividade e transferência de dados uma velocidade ultra rápida tá bom bom é enquanto está aqui isso aqui é uma asus também se ponto op cpu overclock tá bom é um circuito de proteção de rádio que desliga automaticamente tá o computador antes do sistema atingir temperaturas suficientemente altas e que possam danificar é permanentemente o cpu tá bom o c.r o c.pr né que é o cpu parametra recal é quando o sistema trava devido a falha de overclock não há necessidade de abrir o gabinete para zerar os dados da cmos apenas reinicia o sistema a bios mostrará configuração anterior e então o usuário poderá corrigir a configuração novamente bom quais frios e os dois tá que é o utilitário da chris frame e os dois agora inclui a função bios auto recuperação no cd de suporte usuários podem reiniciar o sistema através de cd de suporte quando um disco de boot não estiver disponível ou simplesmente ir ao processo de alta recuperação da bios a7v600x agora oferece os usuários a utilitário de proteção sem a necessidade de pagar por uma rom opcional tá bom bom pessoal em relação a isso daí também temos aqui o asus refresh né que pode se atualizar a bios diretamente no menu de configuração da bios não há mais necessidade de utilitário flash baseado em dose ou disco de boot tá bom o asus stunter music light através de desse utilitário único a7v600x foi cone convenientemente projetado a permitir aos usuários apreciarem né a sua música favorita sem ter a necessidade de entrar no windows aqui ó essa plaquinha boa hein mal apesar de ser antiguinha bichinha boa hein bom pessoal só isso mesmo né plaquinha que suporta processadores né do processador suporta processadores a emiliano xp o atlon duram tá e suporta os processadores de nome né que é o tom o brent e o barton core tá chipset via qt600 e o via vt8237 font-side boost de 4333 266 a 200 megahertz que memória que suporta três soquete de memória de 184 pinos ou seja 184 tim e suporta máxima de 3 giga um per frete no osc pc 3200 pc 2700 pc 2006 memória rsd ram slot de expansão possui uma memória gp 8x e 6 entradas pci tá bom armazenamento 2 ultra dma 133 e 100 e dois de seriam até com rsd 0,1 função com áudio codec de 6 canais de adi adi 1888 interface spdf world bom além de integrado de 10 a 100 mps controladora lan phw externo características especiais de um asus e crash asus c.op com cpu overclock protection asus crash press build 2 e asus standard music light tá bom com características de uma característica de overclocking possui um asus jumper frame asus c.p.r cpu parametro recalco como já havia explicado voltagem cpu ajustável sfs stemperance frequência seletion de 100 megahertz de até 250 megahertz em imprimentos de 1 megahertz bom painel traseiro tem uma porta paralela tá bom possui uma porta serial ps2 teclado e ps2 mouse uma entrada para áudio 4 entradas usb de 2.0 uma porta rj 45 s pdf world conectores internos pessoal tá em relação aos conectores internos com cinco conectores de ventoinha cpu chassis um conector de fonte de 20 pinos atx um conector de chassis introsion game midi entrada de auxiliar conector de áudio painel dianteiro e dois conectores usb 2.0 que suporta quatro portas adicionais de usb 2.0 e duas portas sata o bios é o cpu chassis fan conector 20 pinos atx power conector chassis introsion game midi conector cd auxiliar de um front painel áudio conector usb 2.0 conector tá bom e duas entradas sata plaquinha até sata suporte em pessoal bom padrão da indústria pc 2.2 usb 2.0 gerenciamento wfm 2.0 dmi 2.0 war ou chassis introsion então claro que tem um cd de suporte dessa placa que são os driver um asus pc prob trend micro percelino 2002 antivírus software walling versão asus live update utility tá bom bom pessoal e acessórios que é o manual do usuário cabo ultra dma cabo fdd e painel formato formato atx 12 volts 9.6 3.5 cm 24.5 cm tá bom então essa é a asus a7b 600 traço x espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha e até a próxima